O Brasil vai sediar uma das competições mais importantes do mundo. O estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, vai representar Minas Gerais na Copa do Mundo de 2014. Por isso ele está passando por diversas modificações para atender as exigências da FIFA. Na Eureka de hoje vamos mostrar as tecnologias utilizadas na obra do estádio. Você vai descobrir como uma obra de grande porte pode ser um empreendimento sustentável. A CIDADE NO BRASIL Inaugurado em 1965, o Mineirão, que tem a fachada tombada pelo Conselho de Patrimônio Histórico de Belo Horizonte, compõe um complexo da Pampulha, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O novo projeto arquitetônico do estádio conta com uma esplanada com cerca de 70 mil metros quadrados e é uma espécie de convite à prática esportiva, ao lazer e às atividades culturais. Segundo o maior estádio do país, palco de grandes clássicos, o Mineirão faz parte da vida dos mineiros e dessa vez as atenções não estão voltadas apenas para o futebol. A água é uma das preocupações para a obra do estádio. Um sistema de captação de água da chuva está sendo implantado e poderá armazenar até 6 milhões de litros de água, suficientes para atender o estádio em aproximadamente 3 meses de estiagem. A água economizada será utilizada para irrigação do gramado, paisagismo, lavagem dos pátios e sanitários. Em relação ao consumo de água, algumas das preocupações são para a operação do estádio. Então o que está sendo previsto é a implantação de um reservatório de aproximadamente 6 mil metros cúbicos de água, que são 6 milhões de litros de água, que será implantado na parte inferior do estádio e que terá interligação com a captação da água do telhado. Então a rede de calhas que terá essa implantação no reservatório. Em relação à capacidade de atendimento desse reservatório, o cálculo é feito em relação ao período de precipitação, de chuva, e a capacidade de armazenamento e o consumo. Então a gente tem um período de primavera e verão de muitas chuvas e o período do meio do ano, de julho a setembro principalmente, de grande estiagem. Então esse reservatório conseguiria manter uns 3 meses de estiagem e gera uma economia representativa. É claro que tem um custo maior de implantação desse equipamento em relação à obra comum. Ele tem um custo inicial, mas o que pode ser pago com a economia do uso de água de 3 anos. Então tem um retorno muito rápido desse investimento. Uma obra desse porte gera um grande fluxo de caminhões e como eles transportam terra e diversos tipos de resíduos, aumenta consideravelmente o nível de poeira ao redor do estádio. A pedido dos moradores da região, foi criado um método de limpeza dos veículos para que esse impacto fosse reduzido. O objetivo do Lava Rodas é evitar o carreamento de resíduos no entorno, na vizinhança. Então tem uma saída grande de caminhões das obras que podem ter poeira, resíduos nas rodas ou na carcaça do caminhão. Então existe a lavagem. Mas ao mesmo tempo poderia gerar um grande gasto de água. Para a implantação desse processo, seria necessário um alto consumo de água. E isso não condiz com o ciclo de ecoeficiência defendido pela reforma. Para resolver esse problema, foram construídos tanques para que a água utilizada no processo Lava Rodas fosse sempre reaproveitada. O objetivo de um sistema fechado de reutilização de água é exatamente evitar o desperdício e garantir o menor impacto no entorno. Então toda a água que é usada na lavagem dos caminhões é enviada para uma caixa dentro das calhas. É separado o óleo, uma caixa de separação de óleo. Ela desce aqui para a caixa de decantação, que tem uma capacidade de 80 mil litros, e volta através de bombas já pronta para ser reutilizada. Então nesse circuito tem uma capacidade de economia de até 80 mil litros de água por dia na lavagem dos caminhões. Música... Além de captar a água da chuva, o novo Mineirão será capaz de transformar energia solar em elétrica. Isso só será possível com a implantação de um sistema de captação de energia solar, por meio da utilização de células fotovoltaicas que serão instaladas na cobertura do estádio. O estádio, que vai reabrir as portas em 2013, coloca sustentabilidade em campo. O novo Mineirão vai gerar energia suficiente para abastecer 1.200 residências. Com o coletor, a radiação solar será convertida em eletricidade sem intermediários. Essas placas vão ficar instaladas, montadas em cima da cobertura de concreto do Mineirão, do novo Mineirão. Então a finalidade delas, como vocês estão vendo aqui, é uma superfície, nessa superfície vai incidir a radiação solar. Essa radiação solar, ao incidir aqui nesse equipamento, que a gente chama de célula de painéis ou módulos fotovoltaicos, vai transformar a radiação solar em energia elétrica. Cerca de 7 mil placas vão ser instaladas em toda a cobertura de concreto do estádio. Se considerarmos um consumo médio de 150 kW por mês, a energia gerada será suficiente para atender o consumo de mil residências. Toda a energia gerada pelo Mineirão será distribuída pela Companhia Energética do Estado, que vai distribuir a produção pela rede urbana. Isso vai acontecer porque para que o estádio armazenasse a energia produzida por ele, o custo seria muito elevado. A energia solar só funciona, obviamente, quando tem sol. O estádio nem sempre vai utilizar a energia quando tiver sol. Jogos à noite, jogos, dias nublados. Nós vamos utilizar quando tiver sol, a gente produz, joga tudo para a rede. E tudo que o estádio utilizar, ele vai utilizar da rede normal da CEMIG. Aí no final do mês a gente faz as contas, quanto que ele injetou, quanto que ele jogou, a gente faz um balanço. Com esta iniciativa e também o reaproveitamento da água, 80% dos resíduos serão reutilizados ou reciclados. O estádio deve ser o primeiro a conseguir a certificação, que é recomendada pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Além de garantir boas práticas no estádio, a certificação do Mineirão pode servir de exemplo para outras obras no Brasil. Toda essa preocupação em implantar tecnologias sustentáveis no novo Mineirão tem um objetivo, a certificação LEED, que é o principal selo de construção sustentável. Atualmente, o Brasil é o quarto colocado no ranking mundial dos países preocupados com este quesito. Desde 2007, a Green Building Council Brasil, que é uma organização não governamental, auxilia o desenvolvimento da indústria de construção sustentável. A ONG inseriu no país o selo LEED de certificação ambiental. Para conseguir o certificado, a edificação precisa ser construída seguindo as práticas da sustentabilidade. A certificação do LEED surgiu nos Estados Unidos, através de um grupo de pessoas que tinham o objetivo de construir edifícios com melhor qualidade. Para isso, eles desenvolveram um critério que vinha desde o consumo eficiente de energia e de água, então, desde o projeto sustentável, até uma execução do empreendimento, uma etapa de construção que reduzisse os impactos ambientais. Então, eles fundaram uma organização não governamental, o Green Building Council, que definiu o critério do LEED para a certificação dos edifícios verdes. Para conseguir a certificação do LEED, alguns aspectos sustentáveis devem ser cumpridos nos projetos eficiência energética e execução da obra, quesitos que são divididos em alguns grupos. Espaço sustentável, então, que vai envolver a localização do edifício, que envolve a acessibilidade e outras questões relacionadas à localização desse empreendimento. Tema de energia e atmosfera, que é o grande foco do LEED, que envolve o consumo de energia do empreendimento. Um tema relacionado ao consumo de água eficiente. Um tema relacionado aos materiais, os materiais que vão compor esse edifício. Então, se ele possui... os produtos estão com composto orgânico volátil, os produtos possuem um conteúdo reciclado, incorporado, se eles são extraídos, manufaturados regionalmente, entre outros requisitos. E um requisito que também envolve a qualidade do ar durante a construção e durante a ocupação do empreendimento. O Eureka de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva pra gente. O endereço é eureka.pucminas.br Mande também o seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.